O Casamento Então Almitra falou novamente e disse E sobre o casamento, mestre? E ele respondeu, dizendo Vós nascestes juntos e juntos permanecereis para sempre. Estareis juntos quando as brancas asas da morte acabarem com os vossos dias. Sim, estareis juntos mesmo na silenciosa memória de Deus. Mas haverá lacunas em vossa união E deixem que os ventos dos céus dancem entre vós. Amai um ao outro, mas não façais uma ligação de amor. Deixai que seja como um mar em movimento entre as praias de vossas almas. Enchei o cálice um do outro, mas não bebei do cálice do outro. Dai um ao outro do vosso pão, mas não comei do mesmo pedaço. Cantai e dançai juntos e sejais alegres, mas deixai que cada um fique sozinho. Assim como as cordas de uma lira são sozinhas, apesar de vibrarem com a mesma música. Daí vossos corações, mas não para que o outro os guarde. Pois apenas a mão da vida pode conter vossos corações. E ficai juntos, mas não juntos demais. Pois os pilares do templo ficam separados. E o carvalho e o cipestre não crescem na sombra um do outro. E o carvalho e o cipestre não crescem na sombra.